A mágica que farei hoje consiste em encontrar os quatro ases do baralho, mas na verdade quem irá encontrar esses quatro ases não será o mágico e sim o próprio espectador. Certo? Mas antes de fazermos isso, vamos antes misturar um pouco mais o baralho para ter certeza que a carta está realmente perdida em algum lugar aqui no meio. Depois de misturado, eu folharia o baralho mais ou menos assim e pediria para que o espectador falasse para onde ele quisesse. Digamos que ele falou para mais ou menos aqui, certo? Dividindo o baralho em dois blocos completamente diferentes. Nesse primeiro bloco eu pediria para que ele fizesse um segundo corte dividindo o bloco em mais dois montes e faria a mesma coisa com o bloco que está aqui na minha mão. Ou seja, ele dividiu em locais completamente diferentes. Esse bloco tem essa quantidade de cartas e esse outro bloco tem uma quantidade um pouco a mais de cartas. Mas o que importa não é a quantidade de cartas que ele cortou e sim aonde ele cortou. Lembrando que ele poderia ter cortado um pouco mais embaixo aqui nesses cinco de copas ou um pouco mais em cima aqui nesses seis de copas. Mas, como eu disse, essa mágica consiste em encontrar os quatro ases e seguindo a intuição do espectador ele cortou exatamente aonde se encontrava os quatro ases do baralho. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir que eu já ensinei aqui no canal. Mas eu fui rever o vídeo e está muito mal explicado, eu acho que vocês não entenderam muito bem. Então eu decidi regravá-lo aqui para vocês. E se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu ensino mágica a vocês, sobe a tela agora, clica no like para você dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui para o canal. Aproveita e já se inscreva e ativa o sininho do lado para vocês receberem os próximos vídeos. E se você está pensando em comprar um baralho para realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados para você realizar os seus floreios de cardistry ou um básico para você realizar seus efeitos de mágica. Então acessa o primeiro link aqui agora na descrição para vocês verem as variedades de produto que tem lá. E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra, utiliza o cupom de desconto do canal que é EUC10, tudo junto, letra minúscula, maiúscula, tanto faz, não importa, para você ter 10% de desconto na sua compra. E também me sigam lá no Instagram, pois lá eu estou pensando em fazer sorteio a cada meta atingida. Então sempre que eu atingir a meta de 500 seguidores a mais, eu vou fazer um sorteio e só quem me segue lá poderá participar. Eu estou quase atingindo a meta de 1500, então quando eu atingir eu acho que vou sortear 4 bicycles lá para você. Então para que você possa participar, me siga lá agora que é o segundo link aqui embaixo na descrição. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica vocês vão precisar fazer um preparo no baralho antes, certo? E esse preparo é simplesmente você deixar 2 ases no topo do baralho e os outros 2 ases na base do baralho. Ficando mais ou menos assim, 2 ases na base e 2 ases no topo do baralho. Depois de feito isso, você já pode começar a mágica, pois é só esse o preparo que você vai precisar fazer, certo? No começo da mágica, se vocês voltarem lá na performance, eu começo já embaralhando. Só que na verdade eu só estou embaralhando a metade do baralho, pois o topo e a base permanecem intactas. Como assim? Aqui em cima tem 2 ases, certo? E aqui embaixo também tem os 2 ases. Eu começo misturando, passando 1 por 1, ó. 1, 2. Depois que eu passei as 2 primeiras cartas, eu começo a misturar de verdade. Com quantidade de cartas completamente aleatória. Quando eu vejo que eu estou chegando no final, eu começo a passar 1 por 1 novamente. Aí você fala, tá, mas por que você faz isso? Porque fazendo isso, as 2 cartas do topo ainda serão os 2 ases e as cartas da base ainda serão os 2 ases também, certo? Então eu misturo só a metade do baralho. As cartas da base e as cartas do topo permanecerão intactas. Aqui, ó. Passar 1 por 1 e depois você começa a misturar de verdade, certo? Chegando no final, você começa a passar 1 por 1 para não ter chance de erro. Fazendo isso, novamente, as 2 cartas do topo são os 2 ases e as 2 cartas da base também são os 2 ases. Aí você fala, tá, mas por que você está fazendo isso? Só para dar a ilusão para o seu espectador que o baralho está realmente misturado. Porque se você simplesmente começar pedindo para aquele corte, ele vai achar meio estranho. Porque ele prefere ver você misturando antes para ter certeza que a carta está realmente perdida no meio do baralho. Então depois que você fez essa primeira etapa de embaralhada, você vai fazer uma segunda, só que agora marcando um break para forçar a escolha de um dos blocos. Vocês vão entender. Tem 2 asas aqui na base e tem 2 asas aqui no topo. Eu vou dividir o baralho mais ou menos no meio, como se eu estivesse misturando, certo? Novamente. Só que tem 2 asas aqui e 2 asas aqui. A primeira carta aqui eu vou jogar um pouco para trás, certo? Só para fazer um destaque. E o restante eu vou jogar por cima. Quando você ver que está chegando no final, novamente, você vai utilizar a mesma técnica de passar 1 por 1. Para fazer com que os ases permaneçam no topo. Então fazendo isso, os 2 ases vão permanecer no topo do baralho. Aí você fala, tá, mas e os outros 2 ases? Os outros 2 ases, eles não estão mais na base. Eles estão bem aqui onde eu joguei a carta um pouco para trás. Lembra que eu comecei a misturar e eu joguei a carta levemente para trás para fazer um destaque? Por que eu fiz isso? Porque agora, na carta de destaque, eu vou empurrar ela um pouco para cima e vou marcar um break. Vou fazer mais ou menos assim. Por quê? Porque aqui, onde eu estou fazendo o break, estão os outros 2 ases, certo? Os outros 2 ases estão aqui e os outros 2 que faltam estão no topo do baralho. E por que você precisa fazer um break e deixar as cartas perdidas lá no meio? Porque agora eu vou folhar o baralho e pedir para o espectador falar, para. Não importa onde ele vai falar, para. Você vai sempre pegar aqui por trás e entregar para ele. Porque isso daqui é um force. Eu vou forçar a escolha do primeiro bloco. O restante é completamente livre, mas essa primeira etapa é um force, tá? Então, eu vou folhar o baralho. Digamos que ele falou para mais ou menos aqui. Não importa onde ele falou para. Quando você for pegar as cartas, você vai vir aqui por trás e vai puxar com o dedão. Ele vai fazer isso daqui, certo? Visto de frente, parece realmente que foi aonde ele falou para. Digamos que ele falou para aqui. Esse vai lá e fazer assim. Pronto. Certo? Então, você vai forçar a escolha do primeiro bloco. Depois disso, você sabe que tem dois ases aqui no topo. E que tem dois ases aqui no topo do bloco que está na sua mão. Você vai pedir para que ele divida esse bloco em outro monte. Digamos que ele dividiu mais ou menos aqui. E você vai pedir para que ele faça a mesma coisa com o monte que está na sua mão. Mais ou menos assim. Não importa onde ele irá dividir. Então, obviamente, tem dois ases aqui nesse monte e tem os outros dois ases aqui nesse outro monte. Mas nesse aqui não tem nem nesse. O que você vai fazer é transferir um ase para cada um desses montes que não tem os dois ases. E como que você faz isso? Você vai simplesmente vir com o bloco que está na sua mão, certo? Pegar um ase que está no bloco, que você sabe que tem um ase, e vai vir com a sua outra mão vazia e vai pegar o ase do outro monte. E você vai mostrar. Quando você voltar com as cartas, você vai jogar esse ase aqui para o monte que não tem o ase. E esse ase aqui já está no monte que não tem o ase também. Fazendo isso, você consegue finalizar a mágica mostrando os outros dois ases. Então, vamos repetir isso daqui que pode ficar um pouco confuso. Nesse monte aqui não tem ase nenhum, nem nesse. Você sabe que tem um ase nesse monte e nesse outro monte aqui. O que você vai fazer é pegar um ase desse monte, pegar um ase desse outro monte e mostrar para o seu espectador. Quando você for devolver, você vai devolver esse ase aqui para o monte que não tem um ase. E depois é só você virar as duas outras cartas, que são os dois ases que estão faltando. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Ah, me sigam lá no Instagram que é parceria.